O trabalho que foi feito, que já permitiu ter neste momento identificados 803 suspeitos em relação às práticas inadequadas nos casos inseguras noutros e dolosas noutras circunstâncias e também às detenções, às 57 detenções feitas pela Guarda Nacional Republicana, desde que iniciou este trabalho mais intenso a partir de maio deste ano. A Polícia Judiciária com a Guarda Nacional Republicana encontram-se, portanto, em fase de inquérito e de investigação a esses 803 suspeitos e a Polícia Judiciária também procedeu nos últimos meses à detenção de mais 33 suspeitos de ações de incendiarismo.